Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E pessoal, primeiro dia da Copa do Mundo sem jogo hoje, né? E eu vou aproveitar esse tempo pra gente fazer algumas reflexões. É a principal que eu fiz a partir dos jogos das oitavas de final. A partir principalmente dos dois primeiros dias de oitavas de final, tá? Antes da gente ir pra análise e pra reflexão, vou pedir pra vocês deixar a curtida. Também comentário aqui embaixo, sempre muito importante. Além disso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Tudo isso aqui a gente faz agora pra você me ajudar e pra também ter conteúdo novo a cada dia aqui no NS Soccer. Combinado? Então a gente vai pra uma rápida vinheta. E na volta, mais análise, mais reflexão, mais Copa do Mundo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e já na tela. Pra vocês, Lionel Messi aí. E eu acho que as duas grandes reflexões que a gente pode fazer é a necessidade da gente olhar pra essa Copa do Mundo a partir de dois pontos de vista dos grandes jogadores. Aí eu tô extrapolando seleção brasileira, qualquer outro tipo de relação entre Brasil e Argentina, qualquer rivalidade do tipo, tá? A primeira relação que eu acho que a gente pode extrapolar é que a gente vive hoje acho que um primeiro sinal de um fim de um ciclo. E o que eu tô chamando de um primeiro sinal? Eu acredito que o Messi, de maneira geral, terá uma continuidade em clubes ainda durante algum tempo. Acredito eu que até o próximo ciclo de Copa do Mundo, sem imaginar mais quatro anos de futebol, pode ser que ele não esteja nos principais palcos, a gente tá falando ali da Europa como um todo, então pode ser que ele não esteja ali na França, ou na Espanha, ou na Inglaterra, ou na Itália, ele pode ser que ele esteja ali, por exemplo, no futebol dos Estados Unidos, que é algo que já foi avisado, que é interesse de alguns clubes de contar com ele, tanto com ele quanto com o Cristiano Ronaldo, e aí é óbvio, a gente tá olhando pra um cenário onde esse cara está fechando um ciclo, ou pode fechar um ciclo daqui a algum tempo, em clubes, né? Principalmente nos principais clubes da Europa que disputam o título, tá? E na seleção da Argentina, a gente tá falando sobre o fechamento de um ciclo de forma oficial, né? Messi não disputa a próxima Copa do Mundo, como ele mesmo já apontou, e talvez aí, acredito eu que no próximo ciclo, ele não dispute mais jogos, né? Porque talvez uma despedida ou algo do tipo, mas eu não vejo ele fazendo parte da formação da equipe da Argentina pro próximo ciclo, dado essa modificação, né? Então, esse jogador que está na tela aí, capaz de lances mágicos, finalizações, gols, ser o maior artilheiro da história da seleção argentina, está caminhando de maneira muito clara pra ser o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo, é um jogador fantástico, de uma visão de jogo, uma capacidade, a gente já fez um vídeo aqui sobre o Messi, mas vale ressaltar a capacidade dele novamente, e a gente ter um misto de sentimentos, entre ficar muito feliz de ter feito parte de uma geração que acompanhou o Messi, tanto ele quanto o Cristiano, mas especificamente ele hoje na análise, de uma geração que acompanhou dois grandes jogadores do mais alto nível, e é claro, uma geração que vai ficando um pouco mais entristecida, né? de olhar para o futuro e não ver mais aqueles caras que eram a referência. Muito provavelmente, se eu for conversar hoje com o meu pai, provavelmente ele teve essa mesma sensação que eu estou tendo com o Messi, ele deve ter tido com o Zico, pela geração. Talvez se eu converse com alguém mais velho que o meu pai, talvez tenha essa mesma sensação quando o Pelé aposentou, ou quanto o Maradona, deixou os gramados, ou quando qualquer outro grande astro que marca uma geração acaba deixando de jogar, de atuar e de estar ali em destaque para a gente. E o Messi é um desses grandes jogadores da história que obviamente a gente vai ficar triste de não ver nos grandes palcos. É meio estranho após cinco Copas do Mundo a gente poder imaginar que o jogo contra a Holanda é o último. A gente poder imaginar que mesmo que passe com a Holanda, a semifinal ou a disputa de terceiro ou uma final independente do resultado eu não estou querendo entrar no mérito de seleções, tá bom? É muito triste imaginar que falta pouco. Mas é muito legal saber que ele chega nesse nível de atuação e nesse nível com essa idade que ele tem que para o futebol já é mais alta, mais elevada. A gente está discutindo hoje no Brasil se o Neymar vai para o próximo ciclo. Você imagina o Messi que é uma geração ainda à frente do Neymar, uma geração mais velha que a do Neymar. A gente olha para esse cenário e talvez valha a pena ao longo do processo para além de olhar para esse jogador e ter a convicção de que ele marcou uma geração e de fato marcou ter a convicção de que a gente tem pouco tempo e tem que aproveitar. Para além das análises de jogo que a gente faz aqui no NS Soccer eu acho que vale muito esse motivo. A gente se apaixonou por futebol todo mundo que está aqui se apaixona por futebol justamente na capacidade que esses jogadores têm de fazer algo muito diferente. Na capacidade que eles têm de criar na capacidade que eles têm de inventar dentro do jogo ele, Cristiano e outros tantos Ronaldo, Fenômeno Mbappé e outros tantos que a gente vai ver e já viu aqui no NS Soccer é através desses caras que a gente se apaixona pelo futebol. É através deles e delas também agora com o futebol feminino despontando é através dos jogadores ou das jogadoras que a gente vai se apaixonando pelo esporte das histórias que eles criam das ações que eles têm e tudo isso que a gente está observando do Messi e dessa geração finalizando porque também é normal poxa é triste de um lado mas a gente tem que aproveitar até o último momento até a última ação do Messi com a camisa da Argentina porque ele é um jogador muito diferente que marcou uma época então conselho de velho que eu já estou ficando também talvez seja o momento de a gente observar esse jogador que é um gênio que é um craque e saborear esses últimos momentos com a camisa da Argentina muito provavelmente independente se avançar ou não avançar as próximas fases da Copa deve ser as últimas partidas dele com a camisa da Argentina e é claro poder aproveitar e saborear o que esse cara gênio faz em campo principalmente aí o momento do torcedor mas principalmente saborear o que esse cara faz em campo a capacidade que ele tem justamente porque é muito diferenciado é muito diferenciado é um jogador fantástico um jogador que propicia esse tipo de cena os adversários iram pedir autógrafo pedir foto camisa porque além de tudo para além de ser o Messi para além de ser um grande jogador ainda parece ser uma pessoa muito legal do jeito dele não é uma pessoa muito legal no sentido de ser aquele cara divertido tudo mas parece um bom ser humano e nesse sentido o futebol sente falta o futebol vai sentir falta do Messi nos grandes palcos inclusive na Copa do Mundo então acho que essa primeira reflexão que a gente pode fazer é uma reflexão importante a partir de Lionel Messi mas o futebol tem uma coisa que ele é muito importante o futebol traz para a gente a capacidade de uma reinvenção de finalizar um ciclo e abrir um ciclo seguinte tão bom quanto o anterior diferente com as características próprias mas principalmente abrir um ciclo inédito abrir um ciclo onde a gente fica esperançoso de um grande jogo e não tem outro nome que não seja desse cara para um novo ciclo no futebol mundial já campeão do mundo por sua seleção já campeão francês campeão de Copa enfim jogador que ainda me falta a Champions mas com a idade que ele tem quase certeza que uma hora chega e o Kylian Mbappé aparenta ser esse jogador dessa próxima geração o que ele faz nessa Copa do Mundo é um absurdo joga demais é impressionante o que o Mbappé faz não tem outra expressão que não seja essa eu estou gravando isso logo após a partida entre França e Colônia para a gente colocar na linha do tempo de fato ainda não vi nem Inglaterra e Senegal nem os jogos do dia do Brasil e do dia de Portugal de segunda e de terça é um absurdo que ele joga é um absurdo é algo assim fantástico ele chama responsabilidade ele consegue jogar de forma coletiva mas também apresenta características que permitem ao grupo um crescimento então ele já deixou de ser esse jogador muito individualista na seleção e passou a ser um cara que participa muito da jogada de gol tanto na assistência na construção quanto no momento final da finalização ele é fantástico ele é genial e acho que pela primeira vez ele tem uma válvula de escape junto com ele que é o Dembélé que aí vale a ressalva que quem salva o Dembélé digamos assim é o Xavi o Xavi faz a questão do Dembélé voltar a jogar no Barcelona com frequência e jogar muito bem o Dembélé hoje como ponta direita e o Mbappé como ponta esquerda faz com que a seleção tenha dois pontas rápidos com drible com velocidade e muito bons e o Mbappé faz uma Copa impecável eu não faço ideia e não vou cravar para vocês não tenho essa pretensão de cravar até onde a França vai ou até onde jogadores possam ir não é esse o meu intuito aqui não vai ser nunca aqui no NS Soccer a gente vender algo que não exista para vocês ou que ainda não chegou mas é impressionante o quanto esse cara joga e o quanto ele cresce principalmente nos grandes jogos a gente acabou de ver uma ação na Copa do Mundo de 2018 mas é impressionante o quanto ele cresce nesses grandes jogos nesses grandes momentos e o quanto ele se sente confortável com essa pressão com a pressão de estar jogando na Copa do Mundo com a pressão de estar numa grande seleção ele é genial e é importante que a gente entenda que o futebol é feito de ciclos então se a gente olhou agora há pouco na reflexão com um certo pesar olhando para o Messi no final já de ciclo e ter que admirar o Messi até o último momento de jogo dele independente se você vai torcer ou não para a seleção da Argentina o que a gente provavelmente terá que fazer com este garoto que está aí na tela é justamente isso é admirar o quanto esse cara joga e joga muita bola independente se você vai torcer para a França se você vai torcer para o Paris Saint-Germain se você vai se você é favorável ao comportamento dele ou não não descumprindo lei não passando do ponto da lei não fazendo algo criminoso ou qualquer coisa do tipo a moral o comportamento individual que ele vai ter sinceramente não me importa para o jogo para a análise e aí acho que vale a pena a gente refletir muito sobre isso no caso do Mbappé que tem sofrido vaias na Copa do Mundo que tem crescido ao longo das partidas inclusive sobre vaias então principalmente ali no jogo de estreia contra a Austrália depois nos outros jogos a mesma coisa é um jogador de fato excepcional e a gente talvez na minha geração tenha aproveitado mal Cristiano Ronaldo e Messi justamente por causa dessa picuinha entre a rivalidade dos dois entre quem era o fanboy do Cristiano Ronaldo ou o fanboy do Messi vamos aproveitar Mbappé joga pra caralho o Haaland que vem por aí o Vinícius Júnior esses jogadores vão construir Tchameni na França também outro grandíssimo jogador o Musiala na Alemanha o Pedro a seleção quase jovem inteiro Pedro e Gavi são jogadores fantásticos e a gente tem uma geração muito boa vindo por aí e se a gente olha pro Messi pro Cristiano já com um olhar de saudade pelo que eles apresentaram que bom que a gente possa olhar pro futuro e ver essa molecada então se de um lado a gente fica triste claro vai ficar mesmo é natural pela aposentadoria por deixar de ver um ídolo da gente ali jogando e atuando no outro a gente está construindo novos ídolos novos craques que já são realidade o Mbappé já é uma realidade do futebol mundial não passa a ser agora ele já é mas ainda muito novo já quebrando grandes records e principalmente jogando um absurdo de bola é um grande jogador dessa geração pra mim o melhor é o mais completo ali né a gente pode olhar comparativo dele com o Haaland geralmente mas o Haaland ainda tem uma desvantagem muito por conta da seleção a seleção da Noruega tende a não chegar tanto nas competições como a seleção da França e o Mbappé vai aparecer mais vezes nos principais palcos e isso é muito importante pra ele ele é um cara diferenciado jogador de uma visão tremenda e é claro é um gênio jogando bola ele é fantástico esses arranques que ele faz as ações dele ele tá cada dia mais completo e ele entende muito mais o jogo a cada minuto a cada segundo e vale a pena acompanhar assim como a gente fala de acompanhar e de saber de pessoas mais jovens a perspectiva de vida vale a pena acompanhar o crescimento o amadurecimento do Mbappé como pessoa também então assim que momento brilhante que a gente tem de oportunidade pra justamente encerrar um ciclo que a gente teve com o Messi com o Cristiano Ronaldo com o Lewandowski com o Modric e iniciar um novo ciclo com essa molecada jovem sem cometer os mesmos exageros sem ficar pesando toda hora sem ficar tentando comparar mas poder dado a não torcida pelos clubes e aí obviamente não estou pedindo pra nenhum torcedor do Real Madrid ficar admirando o Messi nenhum torcedor do Barcelona ficar admirando o Cristiano Ronaldo mas dados os clubes de lado postos de lado que a gente possa simplesmente apreciar esses caras não estão enfrentando a seleção brasileira vamos olhar o jogo apreciar porque esses caras que são os caras que fazem a gente comprar um FIFA 23, 24, 25 20 mil e 500 são esses caras que fazem a gente comprar o pé são esses caras que fazem a gente comprar a camisa da seleção ou do clube são esses caras que fazem a gente se mover em direção ao futebol e amar esse esporte e que essa próxima geração e a minha também e as anteriores possam aproveitar ao invés de comparar determinar a caixinha determinar o que é sagrado que é profundo dentro do esporte que elas possam aproveitar muito esses jogadores a criatividade e a capacidade que eles têm de construção de resolver o jogo e principalmente de fazer a gente se apaixonar pelo jogo de futebol e muito passa para essa nova geração muito passa pelo pé desse jogador que está aí na tela de vocês o Mbappé muito passa por isso porque ele é genial ele é muito bom e essa geração francesa também independente do resultado da Copa beleza pessoal a reflexão de hoje foi essa espero muito que vocês tenham gostado vou pedir para vocês claro que vou deixa o like aqui por favor compartilhamento com o máximo possível de gente e para além disso também comente aqui embaixo o que você achou qual é a tua reflexão dessa primeira fase e é claro se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do Enesoc beleza um grande abraço a todos muito obrigado pela audiência e crescimento do canal vocês têm ajudado demais e eu espero que vocês continuem me ajudando porque é assim que a gente vai fazer esse canal crescer e é assim que a gente vai fazer aumentar essa comunidade muito interessante do futebol através desses craques e do futuro do futebol e é claro valorizando o passado e o presente do futebol mundial um grande abraço a todos e valeu e e e